Eu fui até o litoral para fazer um teste com o filtro que a KNF Concept me enviou. E esse filtro que ela me enviou é um filtro da Nano Series, é um filtro magnético, então ele vem um kit, né, vem uma caixinha bem bonita, bem acabada e vem também um estojinho bem interessante que eles enviam para transporte. Dentro tem quatro filtros, então é um UV, um polarizador, um adaptador e um ND1000. Na verdade são três filtros e um adaptador. Então esse aqui é o adaptador, ele é de acordo com o diâmetro da sua rosca, esse aqui é o filtro polarizador, polarizador circular, também no mesmo diâmetro, né, 77 milímetros. E por último tem o ND1000, que é um filtro de 10 stops, é um filtro de 10 stops que também vem no kit. E a gente tem também um filtro UV, eles enviam também um filtro UV nesse kit, apesar de eu não ter uso, eu praticamente não usar ele. Então esse suporte aqui, você rosqueia ele na sua lente, né, de acordo com o diâmetro da sua lente e aí você tem, você encaixa, você simplesmente só coloca o filtro, por exemplo, polarizador na frente dele e devido a atração magnética você consegue encostar ele e ficar girando ele. É a mesma coisa, um filtro de 10 stops. Então eles ficam praticamente empilhados aí. Então montei minha câmera com a minha lente 1740 no tripé. Eu peguei primeiramente o adaptador, né, de diâmetro 77. Pode ver que ele é vazado. Aí eu rosqueei na minha lente 1740. E em seguida eu peguei um filtro polarizador. E aqui é bem rápido, é simplesmente você encostar o filtro e ele já está montado. E aí você consegue girar ele, né, pra dar o efeito da polarização que você quer dar, né. No caso aqui, removendo os reflexos. Em seguida, eu coloquei o filtro de 10 stops, um ND 1000. Mesma coisa, eu sobrepus sobre o filtro polarizador. E reparem que eles são bem neutros também, não tem um desvio de cor muito grande. Então você consegue colocar, tirar, você consegue tirar, por exemplo, só o ND 1000, deixar só o polarizador. E aí, comecei a fazer algumas fotos, que vocês vão ver agora em seguida. Então essa primeira foto que eu fiz aqui na esquerda, eu fiz com o filtro polarizador magnético da KNF. Eu usei 17 milímetros, ou seja, o mais grande angular possível, ISO 100, F11 e 1 sobre 13. E a foto da direita, eu utilizei a mesma abertura, o mesmo ISO, a mesma distância focal, só que eu utilizei o filtro ND 1000, além do polarizador. E se vocês repararem, perceba que tem uma vinheta. E eu tive que refazer a foto em 20 milímetros, que é quando realmente a vinheta desaparece. Bom, e aí, vocês viram aí, uma das fotos que eu fiz lá no local, né? E para testar o filtro magnético da KNF. Então, assim, é um filtro circular. Eu, particularmente, não gosto de usar filtros circulares, eu prefiro usar os filtros quadrados. Gostaria primeiro de agradecer a KNF por ter me enviado os filtros, né? Para poder fazer esse teste para vocês. E eu queria comentar aqui alguns pontos positivos desse filtro. O primeiro deles é que são filtros extremamente leves. Mas imagina uma coisa leve. Isso aqui pesa algumas poucas gramas mesmo. São muito leves. Então, assim, para quem faz trilha, para quem carrega equipamento, para quem tem uma lente só, né? Só tem um diâmetro aqui. Ele é uma boa pedida aí. Eu gostei bastante do design dele também. Ele tem um grip aqui na lateral, que é meio recartilhado, que ajuda a você a conseguir girar, principalmente o polarizador, né? E um outro ponto bem positivo é a facilidade de manuseio. Meu, isso aqui é só você rosquear aqui na frente da sua lente e você colocar o filtro. Assim, é um segundo para você instalar um filtro. Então, isso aí agiliza a sua foto. Você não tem que ficar colocando o filtro, alinhando. Então, isso aí é um ponto extremamente positivo. Ele não cai não, tá? Então, se você encostou aqui, ele é bem firme mesmo. E você consegue também girar eles aqui. E eles são portáteis. Então, você pode, por exemplo, pegar esse conjunto inteiro aqui, colocar num casezinho, ou colocar numa... Sei lá, no bolso, alguma coisa que proteja eles, assim. Eles são de troca bem rápida. Eles cabem em qualquer bolsinho aí de mochila. Eles são muito, muito portáteis. Outro ponto que eu gostei é que eles não têm desvio de cor. Então, tanto o filtro polarizador quanto o ND1000, eles mantêm exatamente a mesma cor. E agora, alguns pontos negativos que eu achei. pontos aí de melhoria pra KNF, né? Então, o primeiro deles, na verdade, não tem muito a ver com a KNF. Mas é que filtros circulares, você só tem um diâmetro. Então, se você tem mais de uma lente que você queira usar os filtros, você vai ficar... Ou ter que comprar um outro conjunto de filtros, ou você comprar aqueles adaptadores. Você compra o filtro maior, e aí você compra aqueles anéis adaptadores, Step Down, Step Up. Aqueles anéis que você consegue utilizar em outros diâmetros também. Um outro problema que ele ocasiona é a vinheta. Vocês viram na foto, em ultra grande angular, ali realmente aparece nas pontinhas ali a vinheta. Isso aí vai obrigar você ou a cortar a sua foto, né? A cropar ela, ou você fazer com uma distância focal um pouquinho maior, né? Que não é o ideal. Às vezes você quer fazer realmente com a grande angular bem aberta. E isso eu estou falando quando você usa os dois filtros empilhados. Quando você usa apenas um filtro, só o ND1000 ou só o polarizador, você não tem esse problema da vinheta. O problema é quando você começa a empilhar muitos filtros juntos. Então, como a gente viu na foto de exemplo ali, abaixo de 20 milímetros, mais ou menos, você já começa a aparecer a vinheta. Então, em uma câmera full frame, né? Provavelmente, se você estiver usando uma APS-C, se você estiver, por exemplo, utilizando uma lente 10-18, provavelmente em 10 milímetros você também vai encontrar esse problema. Um outro ponto é o custo-benefício dele, né? Eu vou passar aqui junto com vocês no site da KNF para vocês darem uma olhada. Inclusive, eu vou deixar o link para adquirir esse filtro aqui, aqui na descrição desse vídeo. Então, no site da KNF, tem uma característica aqui que eles colocaram que a grande-angular 16 milímetros não produzirá vinhetas. Isso aqui é uma informação não correta, tá? Eu testei e ele produz vinheta em 17 milímetros. Então, aqui você consegue ver algumas características aí do kit de filtros, né? As opções de montagem, você monta o polarizador na frente, polarizador atrás. E aqui eles colocam características aí, como rosqueia, como que é o filtro magnético, comparando, né? Aqui, novamente, informação errada. O uso simultâneo de polarizador e ND1000 produz sim vinhetas, tá? Novamente, comentando esse ponto aqui. E aí, tem mais algumas informações aí que vocês podem ver no site deles. Para quem está começando, de repente, com fotografia de longa exposição, para quem precisa aí, quem tem uma lente, precisa de um filtro rápido aí para fazer longa exposição, pôr e tirar, né? Um ND1000 e um polarizador, acho que já é um excelente... Pode ser um excelente negócio. O preço dele é... Agora, no site, está... Acho que R$739,00. Isso aí vai variar conforme a data que você estiver vendo esse vídeo. E outra desvantagem que eu vejo é que sistemas... Não é particularmente do filtro da KNF, mas sistemas de filtros circulares, você não consegue usar um filtro ND graduado. Então, para você usar um ND graduado, até existe um ND graduado, mas você fica limitado com a linha sempre no meio. Você tem que mexer a sua câmera para mover a composição. Você não consegue mexer só no filtro para ver a região que você quer escurecer ou não. Então, esse é um dos principais limitantes que o sistema de filtros circulares tem. Agora, se você não usa filtro ND graduado, eu acho que pode ser uma solução aí, de repente, interessante para você. Bom, como eu prefiro utilizar os filtros quadrados, eu não vou ficar com esse sistema aqui. Então, eu vou sortear esse kit de filtros magnéticos. Lembrando que o diâmetro dele é 77 milímetros. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o sorteio já tenha acontecido, né? Mas eu quero que você me siga lá no Instagram. É arroba aleirodriguescom. Se você me seguir lá no Instagram, eu vou passar todas as orientações de como vai ser o sorteio desse daqui pelo Instagram. Então, me segue lá no Instagram, aleirodriguescom, que eu vou passar as regras e mais informações de como vai ser o sorteio desse filtro aqui. Ah, já ia me esquecendo. Se você chegou agora nesse canal aqui, dá uma olhada na minha playlist. Tem vários vídeos aí sobre fotografia. Eu dou dicas de fotografia, principalmente fotografia de longa exposição. Eu gosto muito de fotografia de paisagem. E eu faço muitos vlogs nos locais onde eu saio para fotografar. Eu sempre tenho, de repente, uma mensagem para passar também. E nesse canal, eu tento inspirar as pessoas a saírem para fotografar. E tentar passar um pouco da minha experiência com a fotografia também. Se você gostou desse vídeo, não esquece o tapa no curtir. Se inscreva no canal, se você ainda não fez. E clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho